No centro de Portugal é a cidade de Coimbra. Aqui deixou passado as suas pegadas monumentais. Na Sé Velha, perto do retábulo flamengo do Altar Mor, encontra-se uma capela quinhentista com esculturas de grandes figuras da igreja. Também da época românica, mas com a respectiva arquitetura sensivelmente alterada, o Mosteiro de Santa Cruz. A obra preciosa do século XVI é o púlpito. Santa Cruz foi um dos mais categorizados centros culturais do país. Hoje, nos claustros manuelinos, descende-se ainda a atmosfera contemplativa de outros tempos, se bem que, apenas a poucos metros, fervilhe a animação de Coimbra moderna. Para Coimbra, a ligação entre o presente e o passado é representada pela rainha Santa Isabel. Na igreja barroca de Santa Clara à Nova está depositado o seu túmulo de prata. De dois em dois anos, a cidade presta homenagem à sua padroeira. Numa procissão de grande solenidade, incorporam-se o povo e as principais autoridades. No seu percurso, o cortejo passa próximo da igreja de Santa Clara à Velha, meio enterrada nos aluviões do rio Mondego. Não muito longe, crianças aprendem as lições de uma história viva no Portugal dos Pequeninos. É um jardim infantil único no mundo. Reproduz em escala reduzida, aldeias, formas de vida e monumentos de Portugal europeu e ultramarino. A evolução do vestuário, desde a alta antiguidade até aos nossos dias, está sintetizada no Museu do Traje pertencente ao jardim. Assim apareciam as damas da Idade Média, quando a Quinta das Lágrimas abrigava o romance de Pedro I e Inês de Castro. As miniaturas do Museu do Traje descobrem à curiosidade da criança o esplendor dos séculos passados. O Cardeal Richelieu evocou o tempo em que o direito absoluto dos reis e a influência das Pompadour e Montespan se davam as mãos para construir uma certa grandeza da França. É uma cidade de ilustrados pergaminhos no domínio da educação. Pôs-se em prática a ideia de que a iniciação desportiva é um complemento indispensável da preparação intelectual dos alunos. O dinamismo conseguido pela natação foi o Redessa Iniciativa. As piscinas de Coimbra funcionam todo ano e os jovens esportistas têm à sua disposição professores, transportes, horários de aprendizagem e treinos compatíveis com as obrigações escolares. O símbolo de Coimbra, o centro da vida académica, é a Alta onde se estabeleceram as construções universitárias. A universidade foi definitivamente instalada em Coimbra por Dom João III. A porta férrea dá acesso ao conjunto mais antigo. Os doutoramentos realizam-se na Sala dos Capelos. No século XVIII foi edificada a biblioteca. Reinada em Portugal Dom João V, o magnânimo. Nas três salas principais existem um milhão de livros e três mil manuscritos. As mesas foram feitas com madeiras trazidas do Brasil. As pinturas do teto são de António Ribeiro. Ligado à tradição académica de Coimbra, o Paneto da Saudade, um recanto de verdura numa cidade orgulhosa da beleza de seus jardins. Junto ao Mondego é a Mata do Choupal, cantado pelos poetas de muitas gerações. Das pontes românticas do Choupal, aos jogos de água de Conímbriga, vestígio poderoso dos conquistadores romanos na antiga Lusitânia. Mata do Choupal, cantado pelo Choupal e